Olá pessoal, eu sou a professora Karen, faço parte da equipe do Pricadeiro Solidário e hoje eu vim aqui passar para vocês um fortalecimento para os braços, isso mesmo, gente, fortalecimento para os braços e adquirir força nos braços é muito bom, sabe por quê? Porque é bom para fazer ponte, é bom para fazer aéreos como lira, tecido, trapézio, porque você precisa de muita força nos braços, é ele que te suporta para vocês fazerem os movimentos, então hoje eu vou passar para vocês alguns movimentos para fortalecimento dos braços, beleza? Então vamos lá, antes disso sempre se alonga e se aqueça, eu já alonguei todo o meu corpo, tá? Antes de começar o vídeo, porque a gente vai usar o nosso corpo também, além dos braços, né? Óbvio, então eu vou passar para vocês aqui o alongamento para os braços Primeiro a gente vai alongar os punhos, que a gente vai usar bastante, gira eles para um lado, gira eles para o outro lado, abre e fecha os dedos Abre bem, abre ele bem, assim ó, estica eles bastante e fecha, aí, agora com a mão para cima, todos os dedinhos juntos e inclusive o dedão com a outra mão Você vai puxar os dedos, você vai puxar os seus dedos para você, todos, tá? Braços bem esticados A mesma coisa do outro lado Para baixo Todos os dedos, inclusive o dedão, não deixe de escapar não E o outro lado a mesma coisa Agora, usando uma parede ou uma porta, assim como a minha aqui, ela está fechada, né? Você vai Sua mão está aqui assim, né? Para frente Você vai descer ela para baixo Apoiar as pontinhas do dedo na parede ou na porta E vai aproximando toda a sua palma da mão Na porta ou na parede Para a gente poder alongar este nervo inteiro aqui do nosso braço, tá bom? Então, você vai ficar aqui dez segundinhos segurando Depois, troca o braço Ó, mãozinha para baixo Pontinhas dos dedos na porta E vai encaixando toda a palma da mão Fica dez segundinhos e volta Agora sim a gente vai começar o primeiro movimento O primeiro movimento A gente vai deitar De barriga para baixo As mãos vão vir aqui Do lado do peito E, ó, palma da mão fechada, tá? Não é aberta Fechada E bem pertinho do seu corpo Feito isso, você vai Levantar Estica o braço inteiro, tá? E vai descer novamente Os braços, eles não podem abrir aqui para fora Eles têm que ficar aqui, ó Do lado do corpo Então, levantou Braço ao longo do corpo Desceu Braço ao longo do corpo, tá bom? Então, eles não se movem para fora Eles não fazem isso aqui, tá? Não pode Eles têm que ficar aqui Do lado do corpo Então, vocês vão fazer isso Dez vezes Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Aí Depois que vocês fizerem esse movimento Vocês vão sentir esta parte do braço de vocês Aqui e esta parte aqui Gente, é aí que começa a mágica de tudo Desse movimento, tá bom? Então, sempre tentam repetir este movimento Todos os dias para vocês fortalecerem Sem sentirem dor, né? Então, é isso, pessoal Um beijo Até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Deixar o likezinho para a gente E nos seguir nas redes sociais Arroba Picadeiro Solidário Um beijo